Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha através da TV Câmara e também das redes sociais. Eu sou obrigado a discordar um pouco, vereador Helóide, Vossa Excelência, embora eu compreenda a sua indignação, porque nós vamos pagar a conta ali adiante, a falta de investimento no Samae e etc, etc. Quer dizer, a cada ação de hoje nós teremos uma reação amanhã. Isso é sagrado. E eu não posso votar contra isso aqui, em que pese toda a falta de capacidade do governo de elaborar um projeto bem feito, até agora eu me lembro de um ou outro caso que chegou até essa casa aqui, que deu para votar sem retoque. Mas desde 1978 eu brigo pelo esgotamento das águas ali da Mateus Janela, que vai beneficiar São Pellegrino, Pio X, Santa Catarina, Itaí. São José. O que falta para esse governo, e está aí também o vídeo monitoramento, vereadora Paula, que Vossa Excelência preside a comissão, está incluso, e nós precisamos destravar esse processo. O vídeo monitoramento é importante para a cidade. Agora, o que não tem nesse governo é a capacidade de diálogo e de respeito com o Poder Legislativo de vir aqui um secretário e explicar para os vereadores como é que funciona a coisa, para que que serve? Para quando chegar aqui o projeto está redondo. Não tem capacidade autodidática de vir aqui explicar um projeto para a comunidade e para os vereadores. Agora, sobra tempo para falar bobagem. Eu sou obrigado a dizer que nós temos um prefeito que não está à altura de um líder de uma cidade que nem Caxias do Sul. Olha o absurdo que ele divulgou agora na coletiva de imprensa. Olha o absurdo. Está publicado no site, no face da jornalista Kelly Pellicer. Questionado sobre as obras da rótula da Codeca, onde tem acidente frequente, a obra está em andamento. O prefeito Caxias, Daniel Guerra, respondeu. Se perderam vidas por governos anteriores que preferiram colocar dinheiro em festas do que salvar vidas, meu sentimento de tristeza ouvir isso de um gestor que não está à altura de ser prefeito de uma cidade que nem Caxias do Sul, ignorante do assunto, não conhece o assunto, esse trecho estava cedido para com vias. O município não tinha autonomia nenhuma de fazer obra. Nós tentamos fazer a alça para o corpo de bombeiros, mas ela foi embargada e está embargada até hoje. O município não pôde fazer a alça para acessar o quartel de bombeiros lá. Foi construído. E aí foi feito todo um projeto pelo Zamboni, que pagou, o empresário pagou o projeto. Negociamos com a Convias. Quando estava arredondado para o prefeito ainda, no governo Sartori iniciar a obra, começou a polêmica do cancelamento do pedágio e a Convias não autorizou mais. Aí veio o fim do pedágio. Aí tivemos que fazer novo projeto, adequar ele, fazer um esforço grande no governo Alceu. Nós participamos de toda essa discussão. O recurso foi liberado pelo prefeito Alceu. Esse dinheiro está carimbado. O prefeito Guerra está dando uma de chupim, botando o ovo no ninho dos outros. Esse dinheiro já estava autorizado. Foi feito alguns ajustes pela Secretaria de Trânsito, a quem a gente tira fora da discussão o secretário Cristiano, que foi eficiente, a sua equipe técnica e fez os retoques necessários nesse projeto, adequou. Agora, eu não posso admitir, chega do prefeito vir com esse tipo de pegada, até onde ele quer levar a comunidade de Caxias do Sul, nessa rixa constante, com todos aqueles que passaram por Caxias e construíram essa cidade ao longo dos anos. Mas quem ele pensa que ele é? Chega, respeita essa cidade. Respeite, vereador Fius, o senhor não tem culpa de ser líder de um governo tão desastrado como esse, eu já falei outras vezes. É um governo inconsequente. Ele não quer unir a cidade. Nós estamos fazendo aqui um esforço, eu me contei a maioria das vezes, para não fazer crítica. Mas chega um ponto que nós não temos condições de calar diante da repercussão, da importância dessa obra, da necessidade de proteger a vida. Ninguém está aqui jogando na cara dele, cobrando a morte que deu lá na festa da uva, os moradores de rua que moram toda hora, a gente está tolerando, está se aguentando. Agora, não nos impute isso, porque eu vivi 12 anos da minha vida, dediquei o serviço público ali na frente, quase oito anos na Codec e mais quase quatro na Secretaria de Obras. Isso era um drama, todo dia era uma roleta russa para os nossos veículos transitarem ali. Então, ninguém mais interessado que nós nessa obra. Promovemos uma audiência da CLPC para destravar aonde o Dyer veio e entregou a autorização para fazer a obra. E ele esqueceu de dizer que essa obra anda a passo de tartaruga por falta de competência. Embaixo da aba do beiral da Codeca, essa obra tinha que estar pronta há muito tempo. E não vai nenhuma crítica aos servidores e funcionários da Codeca, porque são eficientes. Agora, tem que ter uma administração que lhe dê condições de fazer as obras, que lhe dê condições, que deixe eles trabalhar. E pare de jogar a comunidade uma contra a outra, porque não dá mais para aguentar esse tipo de situação aqui. Isso aqui é de uma inconsequência sem precedente, ficar toda hora. A gente, quando imagina que ele aprendeu, nós estamos aqui fazendo um esforço para corrigir os erros dele e ele fica estocando quem participou das administrações anteriores, dando uma prova de desconhecimento do andamento desse projeto. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.